Realidade Paralela. Jogam Elidio e Rafael. Como funciona esse jogo, senhoras e senhores? Eles vão improvisar uma cena aqui. Em certo momento eu vou apertar essa sineta e vou pedir pra eles voltarem em algum ponto da história que eles já passaram, e a partir daí eles vão ter que criar uma outra história, ou seja, uma realidade paralela em cima daquela história que estava sendo contada. E o tema vai ser uma das frases aqui que vocês colocaram. Então, Meu Carro Me Deixou Na Mão. Realidade Paralela começa agora! Você quer que eu mostre? Eu posso mostrar! Você pode dar partida aí pra mim? Ih, rapaz, eu tava olhando a porta! Agora sim, agora... Agora eu tô olhando o motor, onde o motor é mesmo! E aí? Acelera pra eu ver! É isso! Você viu? Você viu como não... Não acelerou não! Deixa eu sentar aí! Você é Uber, cara? Sou! Pode pegar! Cheio de galinha aqui, posso pegar? Eu gosto dessa de canela! É isso! A parte elétrica deu uma ligação cruzada no комнаte! E agora o acelerador... Ó! Olha lá, né! Saiu o rádio! Eu vou ter que deixar com o meu eletricista aí uns quatro, cinco dias pra ficar pronto! Não! Pelo amor de Deus, cara, esse é meu ganha-pão! Aqui é a mecânica do Zé, não vou te deixar na mão! Um carro reserva aqui pra você! Caramba, Zé! Pô, sou o Zé, pô! E onde que ele... Volta aonde o Zé perguntou, você é Uber? Uuuuh! Você é Uber? Por quê? Não, porque eu tava pensando em começar a fazer Uber! Ah, ainda bem! O que foi? Nada! O que tá acontecendo, cara? Cara, você não é a primeira pessoa a me perguntar isso! Parece... Cala a boca! Parece que... Você conversa com o carro, cara! Não é só o carro que conversa comigo! O celular também conversa comigo e ele pega passageiros no meio da rua! Pô, eu paro no sinal, entram passageiros no meu carro! E eu não tenho... Eu não tenho... Eu nem... Eu... Sabe? Eu... Calma! Eu resolvo esse problema pra você! Eu vou andar sempre com você no carro! As pessoas vão ver que já tem gente e não vão achar que é você! Sempre! Sempre! Eu sou o Zé, pô, vou te deixar na mão! Volta onde o Zé falou, eu resolvo esse problema pra você! Eu resolvo esse problema pra você! Onde tá escrito esposa é a minha! Volta onde o Zé falou, eu resolvo esse problema pra você! Eu resolvo isso pra você! Quer me vender esse carro? Não! Não! Quero! Vou logo avisando, tá abaixo da tabela, porque ele tá sofrendo de dupla identidade! Volta onde o Zé falou, eu resolvo esse problema pra você! Eu resolvo esse problema pra você! Ah, nossa... Vamos trocar de corpo! Vamos! 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 Pô, legal! É... Agora... Nossa! Essa sensação ruim é você? Eu ando me alimentando mal! Foi bom! É... Agora eu posso dirigir e ninguém vai me confundir com a sua foto do perfil! Muito obrigado, Zé, você é o cara! Obrigado mesmo! Obrigado? Qual que é o seu nome mesmo? Antônio! Antônio, é verdade, era eu! Ô Zé, você é o melhor mecânico que eu já vi! Volta onde o Antônio pergunta qual o seu nome mesmo! Qual o seu nome mesmo? Não sei, não te perguntei! Caramba! Posso continuar sendo o Zé? Ah! Vai firme, cara! Valeu! Volta onde o Zé pergunta, você é Uber? Você é o Uber? Você é o Uber? Você é louco, cara? Você é louco? O que que foi, cara? Você é louco? Tá me tirando, mano! Tá me tirando? A pessoa de maior autoestima do mundo! Ai, velho, tinha quebrado mesmo! Não dá pra respeitar esse cara! Eu fiquei com uma dúvida, porque a gente faz tudo improvisado e as coisas saem certo... Mas existe uma coreografia real pra trocar de corpo? Do Dragon Ball! Porque ficou tão igual! É do Dragon Ball! Ah, no Dragon Ball acontece tudo isso? Sim! O Curirin é Uber! Cara... Muito obrigado por assistir esse vídeo! E olha, honestamente, achei o melhor vídeo do canal! Então se inscreva pra você poder receber as notificações de novos vídeos que vão aparecendo! Assista mais aqui no... Pra quem vai ver mais vídeo? Já viu o melhor vídeo? Vai perder tempo vendo o resto? Não, não! É que esse canal tá cheio de melhor vídeo! Nossa, que humildão! Muitos melhores! Até porque esse final aqui a gente vai colocar em mais de um vídeo, então... Geninho!